Meta, pelo menos, como tá se configurando as composições aqui do nosso primeiro dia de fase de entrada do Mundial 2022, tá bem flexível, até mesmo pro suporte. Tá bem diverso, tá bem diferente, várias opções. E aí... Vai defender, e se vai sair, abate aqui, ó. Tá esperando o Eoyoya. O Kaiser e o Eoyoya vão pegar o Pinstoro. Oh, meu Deus! Ainda assim, Starscream já gastou o seu Flash. Vai tentar fugir do Kaiser. Ferret vem fechando pro alto, estourado e detonado! Puxa o Blood ali pro Kaiser. Ferret apareceu. Chegando no Aralto, Ferret tá por aqui também, o Eoyoya já começou o objetivo. Fiz que foi pra cima, usou o decreto roubado, Ferret ficou preso no próprio time, já é detonado o Forgiven. É, ó, a Wildcats, o Gruta, se na última jogada não deu certo... Ah, do Aralto alarmou, bem na torre! As barricadas são garantidas e o time da MED vai recuando. Dois caras aí realmente tão fazendo terror. Ih, gastou o combo! Ferret gastou o combo, tem três jogadores em cima dele, ele tenta o cataclível e o Flash, mas é perseguido e eliminado! Parece que a MED estudou bem, a Wildcats tá focando no Eoyoya, o Forgiven tá sozinho, mas tem TP chegando. Tem teleporte chegando, o Fafet é detonado, não precisava nem do TP. Tem jogador da MED lá pelo topo, eles querem o Starscream, tá lutado, mas ele não é Deus, é abatido a MED! Tá fazendo esse dragãozinho, então a Wildcats vai conseguir seu segundo dragão. De ouro lá pelo topo, a torre toma essa pancada, vai pro chão, é mais bônus e mais ouro pro time da MED! Como é que chega esse momento aí das teamfights que eles dominam tão bem, agora que vai aparecendo ali o Armut tá em perigo! Vai ter briga, o Armut é engajado por todo o time da Wildcats, ele tenta escapar, mas não tem jeito eliminado! Daqui a pouquinho a equipe da MED já vai ter construído bastante defesa e o Starscream não vai pegar muito, mas quem tá indo pra cima é o Holyfélix! Consegue muito dano, mas não o suficiente pra matar ninguém, o Starscream tá no meio de todo o time da MED! O Goia pula pra longe, vem entrando o Renekto, para o Armut, vem chovendo bala e ele é detonado! O Armut morre de novo! Fica um desafio, eles tão chamando a MED pra pancada! Acharam o Nisq, hein? O Farfetch achou o Nisq, a Wildcats vem chegando, tá demorando um pouquinho, mas eles conseguem fechar! Atordoado, detonado, ele ganha tempo por ali na zona, mas será que é o suficiente? Não é não, o time da Wildcats! Vamos testar o Holyfélix, tem todo o espaço pra se posicionar, mas não tem flash! Coragem eles têm, mas tem engage, o time da Wildcats tá com vantagem numérica! Já ganhou outra eliminação, o Goia quem morreu, o Ferret vai escapando no limite com o meu fio! Porém, começa a fechar essa janela, é uma alma muito forte! O Nisq tá lá na parte de cima, ele vai fazer a defesa, o Kaiser fez aquele discurso de corpo! O barão foi feito! Agora vem o time da Wildcats, quer fazer o engage pra cima do Kaiser, ficou pra pagar a conta! Mas tá muito barato pra média! Vão aceitar a perda dessa T2 do meio, com isso, ganhar mais espaço e ganhar mais vantagem de ouro! O Nisq deu aquela ameaçada, foi pra baixo da torre e a torre tá sendo almejada! Olha o engage da Wildcats, eles vieram pra cima, só que o Farfetch tomou contra o engage! O Ferret perdeu 3 jogadores lá atrás! O Starscream tá fazendo ali em frente! Chegou o Armut, pela por trás, o Lopurgui veio perseguido pelo Serin, que consegue a eliminação! O Kaiser também já era! O time da média começa a ser derretido, mas eles descontam! Vem uma eliminação, a favor do Nisq! Starscream, tá contra 2, eles... Porque o push da Wave é todo pra equipe azul, é todo pra média, então pra eles... Que eles tem uma MF, a MF é horrível pra fazer esse tipo de buff, mas peraí, a Ioya... Farfetch ficou na casa mal-assombrada, o Ioya vai perseguindo! Tem o time tentando parar o Farfetch, o apoio do time da Wildcats, que inclusive achou o Armut! Tá lá atrás, mas a Mad vem perseguindo! Farfetch ficou pra trás, ele usou mão flash, mas é parado, atordoado, recebeu uma curazinha! O Armut ainda tá vivo, ganhou há muito tempo! Quem morreu foi o Farfetch, a Mad vem fechando, finalmente o Armut é detonado, só que o Holy Phoenix ficou isolado e veio em cima dele, não conseguiu pegar! Ultimente não vai fazer nada, morreu o Starscream, o time da Mad continua perseguindo, vai garantindo esses abates! Aqui na parte de baixo do vídeo, esquece! Vamos pro ao vivo, a Wildcats tá fazendo barão! Olha como assim faz esse barão rápido! É a vez da Wildcats, meteu o barão escondido, agora eles precisam fugir, porque a Mad vem chegando! O Nisq deu de cara com o Starscream, fica muito parro! Eles só querem sair, eles só querem sair! Olha o Starscream, já foi detonado, a Mad agora tem vantagem numérica, continua perseguindo! O Nisq e o Armut querem porque querem esse re-engage! A Wildcats vai f... Capuca, um de cada lado, a Wildcats sabe, o Dragão parou, a Mad que é a briga, olha a chegada, é pra cima do Armut, o Nisq foi encontrado, ele brilha, ganha muito tempo, só que o Holy Phoenix também! O Dragão ninguém faz, a briga tá acontecendo, já foi nessa lá do Starscream, de um lado do outro também morreu, o time da Wildcats que vai cair! Olha essa caixa! Já consegui virar esse jogo sozinho amigo, o One Forgiven com o outro, é que vem o jogo da Wildcats! Tá aí meus amigos, vamos ficar de olho porque não temos objetivos concretos agora, ainda assim o Yonha foi encontrado, ficou preso no cataclisma, o Kaiser vem fechando e por trás vem o Armut, a galera da Wildcats tenta virar pra cima dele, mas ele ganha muito tempo, vai sendo um sanduíche do time da Wildcats! Eles querem o Armut, conseguiram dar muito dano e garantiram a eliminação, a Wildcats tenta recuar, mas o Serink foi eliminado, por isso são 3 jogadores, Um Forgiven, soltinho, já tem triple kill na mão do homem que vem detonando tudo e todos! Fez um quadra, fez um triple, Um Forgiven vai carregando o time da Mad! Um abraço Starscream e o Nisq Minion amigo, porque esse inibidor já era o time da Mad, vai ganhando pressão, eles querem acabar o jogo! Falta ainda um bom tempo pra voltar o resto da Wildcats, por isso a Mad quer finalizar, eles atacam a primeira torre, focou o Holy Phoenix, o dano é muito grande, ele vai voltar, mas será tarde demais, porque a Mad quer acabar a partida! Papete ganha tempo, mas é abatido, cai também o Holy Phoenix, esse pro time da Mad, que vem pra vitória, pra garantir o 2x0 no dia de hoje, a GG! Vitória da Mad! E não conseguem transpor isso pro mid de late game? E você vê que o gráfico é parecido, chega ali nos 15, entre os 15 e os 20 minutos, eles chegam num patamar, e eles ficam mais ou menos nesse patamar ou sim? Eu acho que a culpa é nossa, não é sua! Mas... Por que, Kaiser? Então, eu pensei, a gente pensou, né, Colossumus, desse MVP, eu pava, falei, caramba, o Gui me envolveu bem! E aí E aí E aí